Eu e meu bem se gosta, eu e meu bem se encaixa Em nós dois tem amor Ela brinca no meu quintal, ouve o perfume do jardim Estende o sol no varal, aquece o meu corpo Amo estar com ela, sorrindo à toa Amando a luz da lua, de barco ou de canoa E a gente balança, limpado da rede, na sondas do mar E a gente balança, no braço apertado, num beijo que faz pirar E a gente balança, te quero ao meu lado, bem perto de mim E a gente balança E a gente balança, limpado da rede, na sondas do mar E a gente balança, no braço apertado, num beijo que faz pirar E a gente balança, te quero ao meu lado, bem perto de mim E a gente balança Pra prender você de vez Guarda em um mar de desejos Ser feliz é anoitecer Te amando e acordar Com beijos Com beijos Com beijos Com beijos